Você terminou sua graduação? Tá em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho? Vamos pra frente, vamos voar! Saber que como a pós-graduação no seu currículo, o seu salário pode ser 15% maior com relação a quem tem apenas uma graduação? E esse valor pode chegar em até 50% a mais quando falamos de cargos de coordenação e diretoria. Ao se especializar, você vai se capacitar, aprender novos termos, técnicas e ferramentas, além de se atualizar sobre a sua área de atuação ou aprender sobre outro segmento. Benefícios pra sua carreira são inúmeros, é o seu futuro. E na Favene, você tem acesso a mais de mil cursos de pós-graduação, todos com nota máxima no MEC e com valores, ó, que cabem no seu bolso. Mensalidades a partir disso, ó, R$ 59,90 por mês. Já são mais de 500 mil alunos matriculados, o que apenas comprova a qualidade da Favene. Então, não perca tempo, matricule-se já e garanta um futuro melhor pra você e pra sua família. Nelson.